Olá pessoal, meu nome é Júlia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Acabei de sair aqui do metrô porque eu tô há poucos minutinhos andando da maior loja da Adidas do mundo, localizada aqui em Nova York. E é claro que vocês vêm comigo! Localizada na 5ª avenida, uma das avenidas mais importantes e luxuosas aqui de Nova York, de esquina com uma rua que se chama Little Brasil, cá estamos na maior Adidas do mundo. E não é à toa, essa loja é imensa, possui quatro andares. A decoração dessa Adidas é toda inspirada em colégios e ginásios aqui dos Estados Unidos, o que é muito legal. Lá dentro possui uma arquibancada que fica de frente pra 5ª avenida, que é uma avenida lindíssima, e também Wi-Fi gratuito para os visitantes. Então não é uma loja simplesmente só pra comprar. Já que os preços são um pouquinho elevados, porque fica aqui numa das avenidas mais importantes da cidade, é uma loja pra você ficar desfrutando, tanto a vista da cidade quanto lá dentro, que é muito lindo. E claro, vocês vão conhecer agora comigo. Mas antes, não se esqueçam de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo, deixar o likezinho de vocês aqui nesse vídeo, e se inscreverem no meu canal se vocês ainda não são inscritos. Eu sempre escutei falar que essa loja é realmente incrível, e agora eu tô conseguindo provar que é. Logo aqui na entrada, além dessa decoração lindíssima que a gente tá vendo, ela tem uma decoração um pouco mais pro estilo industrial, tem um bebedouro bem aqui na entradinha. Olhem só, um bebedouro de água, pra você fazer o refil da sua garrafinha. E logo aqui tem um stand de customização. Vocês compram um tênis de vocês, e vocês conseguem customizar logo aqui. Aqui tá os preços, ó. Dá pra vocês colocarem nome, número. Dá pra customizar a laser. Muito legal essa área de customização. Essa é uma loja muito autêntica. Logo aqui na entrada também, do ladinho direito, vocês já conseguem encontrar um stand inteirinho, inspirado na cidade de Nova York. Sabe quando vocês querem comprar uma lembrancinha escrito Nova York, pra dizerem que realmente estiveram aqui na cidade? Aqui é o lugar. Vou mostrar alguns precinhos pra vocês. Olhem só, esse moletom, por exemplo. É um moletom preto básico, com o símbolo da Adidas. E logo embaixo escrito Nova York, muito legal. O tecido claro, impecável, quentinho, confortável. E o precinho, ó, 75 dólares. Esse moletom aqui, personalizado, da cidade de Nova York. Muito legal. Aqui a gente já consegue ver também algumas camisas. Vou tirar aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó, uma camisa básica também escrito Nova York, saindo por 35 dólares, essa camisa. E também tem a lista da Adidas aqui, ó. Do ladinho na manga. Achei muito legal. Aqui em cima, cara, eu achei isso aqui demais. Isso aqui é uma ótima lembrança pra levar pra casa. Aqui tá todos os bairros e distritos aqui de Nova York. Olhem só, Brooklyn, State Island, Bronx, Queens, Manhattan. Alguns desenhos aqui, a ver com a cidade, copo de café, prédios, skate, barraquinha de hot dog. E o preço, saindo por 35 dólares também. Muito legal essa garrafa térmica. Outra garrafa térmica. Essa aqui tá só escrita Nova York. Mais minimalista, saindo também por 35 dólares. A loja também possui, pessoal, elevador de acessibilidade, tá bom? Se caso alguém tenha algum tipo de comorbidade, que precise subir de elevador, aqui também tem elevador que leva pros três andares da loja. Eu tava lendo alguns blogs pra pegar o máximo de informação possível pra trazer pra vocês nesse blog, já que é a primeira vez que eu tô entrando nessas Adidas também. E eu tinha lido que essa loja não tem promoções. São só produtos exclusivos de últimos lançamentos, que inclusive eu vi aqui também. Realmente é verdade, mas esse negócio da promoção não é verdade. Acabei de ver uma promoção aqui, olhem só. Essa camisa aqui da Adidas, tecido dry fit. Feminino, muito lindo. O preço original, dá pra ver aqui atrás da etiqueta, que era de 45 dólares, e agora tá por 31,99. Então é sim possível encontrar promoções aqui nessa loja. Encontrei outra promoção aqui na loja da Adidas. Essa blusa aqui, também pra quem pratica esportes. Essa loja, pessoal, é uma loja incrível pros praticantes de esporte, porque tem realmente muita coisa muito incrível de qualidade aqui dentro. E promoçãozinha, que agora a gente sabendo que tem promoção é melhor ainda. Ó, essa peça, deixa eu pegar aqui o preço dela. A gente consegue ver ali atrás, que tava saindo 100 dólares, e agora tá 60 dólares. Então tem coisa que vale muito a pena mesmo. Esse boné aqui, lindíssimo, eu sou apaixonada pelos bonés da Adidas. Eles encaixam muito bem na cabeça. E são levinhos, são muito confortáveis. Esse aqui, básico deles, tá saindo por 20 dólares. Aqui do lado do boné tem um top de academia, também muito lindo. Mesmo a paleta de cor, eles já colocam aqui do ladinho, pra gente já ter vontade de comprar os dois ao mesmo tempo. Olhem só, também de muita qualidade. Esse top aqui, ele tá saindo por 35 dólares. Olhem essa coleção deles. Achei incrível. Tem essa estampa aqui, meio de onça, com umas paletas de cores bem bonitas. Ó, esse aqui é um cropped, uma blusa cropped. Saindo aqui por 30 dólares. E aqui atrás a gente já consegue ver o casaco. Eu vou mostrar pra vocês o corpo da manequim, que tá aqui. Mas essa parte aqui é um detalhe super legal, que você puxa e já vira outra blusa. Achei muito lindo. Simbolidade das rosinhas aqui também, ó. Pra combinar com as cores. Tá muito bonita mesmo essa peça. Saindo por 70 dólares. E olhem que legal, no corpo da manequim. Tá vendo? Dá pra usar desses dois jeitos. E aqui a blusinha que eu acabei de mostrar pra vocês também, no corpo da manequim. Mais uma garrafinha. Tá escrito assim, Adidas. A marca com três listras. Que é a logo deles, né? A identidade visual de três listras que todo mundo conhece. Achei muito legal essa garrafa, tá com uma cor linda também. Vamos ver o preço. Ó, promoção também. Eu não consigo ver o preço embaixo, original. Mas, enfim. Agora tá saindo por 18 dólares. Eu achei essa peça lindíssima. Olhem os detalhes. Tem esse detalhe aqui do bolso. Uma costura aqui atrás. Escreto Adidas. E essa aqui é alto relevo. Ela tem essa costurinha também laranja ao todo de toda a peça. Muito legal essa peça. O precinho... 35 dólares. Agora que tá acabando o inverno aqui em Nova York, tem muita coisa na promoção. Então já fica aí a dica pra vocês. Se vocês vierem aqui em Nova York, em final de alguma estação, vão nas lojas. Porque as peças da estação que tá ficando pra trás são muito baratas. Olhem só esse moletom. Esse moletom aqui, pessoal, ele é simplesmente... Eu queria que desse pra vocês sentirem a textura dele. É tão quentinho. Uma qualidade tão incrível. E olhem que peça linda. Tem o simbol da Adidas aqui bem minimalista. É uma peça roxa. Tem o formato oversize, que é um pouco mais grandão. E olhem essa promoção. Isso aqui vale muito a pena. Ó, de 55 dólares, tá saindo por 27 dólares essa peça. Então assim, vale muito a pena mesmo. O primeiro andar a gente já viu que é incrível. Tem muita peça linda. E agora a gente tá subindo pro segundo andar. E eu tô com muita ansiedade pra ver que eu tenho lá também. Lembra que eu falei pra vocês que a loja tinha uma arquibancada com uma vista linda pra 5ª avenida? Aqui, ó. Saindo do primeiro andar, subindo pro segundo, a gente já consegue dar de cara com a arquibancada. Olhem que legal. Diferente com a arquibancada, tem uma televisão e uma vista lindíssima pra 5ª avenida. Essa aqui é a estátua do Ed Duster. Ele é fundador aqui da Adidas. O segundo andar é o andar masculino. E pelo que eu vi aqui, tem muita peça incrível. Vamos lá ver alguns precinhos. Mais um diferencial dessa loja aqui da Adidas, da 5ª avenida. Lembra que eu falei pra vocês do Ultra Boost? Que é um tênis super registrado de corrida? Vocês podem simplesmente prová-lo e fazer o test drive aqui, ó. Nessa mini pista de corrida que eles têm aqui dentro da loja. Muito legal, né? Mais promoções pra vocês. Aqui tá mais um moletom bem minimalista. Tem o símbolo bem pequenininho da Adidas aqui. Esse moletom, ele tá com uma qualidade ainda melhor do que o que a gente viu agora há pouco lá embaixo. Ele é bem grosso, sabe? E ele tá saindo, ó. De 80 dólares por 48 dólares. Aqui a camisa Classic da Adidas. A oficial de 3 listras. Saindo por 35 dólares. O casaco também. Classic das 3 listrinhas. Esse aqui na cor preta. Saindo por 80 dólares. Eu tô achando algumas peças deles tão incríveis. Olha o corte do capuz desse moletom. E também alguns detalhes, como as 3 listras aqui no meio da manga. Tem também esse bolso super diferente, ó. Ele é bem aberto dos dois lados. O símbolozinho aqui pequeno. Essa peça tá impecável. O preço dela... Vamos ver aqui. 70 dólares. Uma camisa básica preta. Pra vocês terem uma noção de quanto custa uma camisa básica aqui na loja da Adidas da 5ª Avenida. 30 dólares. Eu falei pra vocês, né? Que como é final de inverno aqui, tem muita coisa no precinho. Esse sobretudo que vocês estão vendo aqui agora, ele tá saindo de 170 por 75 dólares. Surreal esse preço, né? Eu achei lindíssima essa camisa estilo polo aqui da Adidas. Olhem que cores mais lindas. Tá com design super diferente. Eu nunca tinha visto essa peça da marca. Essa camisa tá saindo por 45 dólares. Olhem que linda. Mais uma peça super diferente. Essa peça é uma peça longa. É como se fosse um moletom, só que ela tem a manga curta. Olhem que demais. Essa peça tá saindo por 60 dólares. O que eu senti vendo esse corta-vento. Cara, ele tá tão lindo. Eu sou apaixonada pelos detalhes das peças. Olhem que lindo esse puxador de zíper. O símbolo, rosinhas, cores. Meu Deus, eu queria tanto esse corta-vento. Ele tá tão lindo. Saindo por 80 dólares. Olhem que peça incrível. Cadê os amantes de pochete? Aqui tem uma pochetinha. Também linda. Essa cor aqui, ela tá bem bonita. Tá uma cor bem sexy. Tanto... A gente tá na ala aqui masculina, mas... Tanto pra homens, quanto pra mulheres. Todas as peças que a gente viu até agora, dá pra ser usado unissex. Essa pochete, então, saindo por 35 dólares. Eu tava aqui tentando achar o preço desse tênis pra vocês. Eu não consegui. Ele tá sem preço. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar. Esse tênis aqui, ele tá surreal de lindo. Ele tem um design totalmente diferente de tudo que eu já vi. Principalmente da Adidas, que tem mais tênis de corrida, né? Geralmente. Muito lindo. Queria saber o preço dele. Alguns anos assistindo High School Musical, me rendeu pelo menos uma manobra de basquete. Eu, sinceramente, usaria qualquer peça dessa ala masculina. Porque eu adoro roupas grandonas, oversized. Olhem esse moletom. Essa aqui é a parte de trás do moletom, tá escrito basquete. Gente, eu queria muito que desse pra vocês sentirem o tecido dessas peças. Eu acho que são os melhores tecidos que eu já vi. Tanto no vídeo que eu fiz da loja da Nike, como agora, por exemplo. Comparando as duas marcas, que são marcas concorrentes diretas, né? Tá surreal essas peças da Adidas. Tá simplesmente incrível. Esse moletom é um moletom bem grandão, com design bem diferente. Gente, tá muito lindo. Essa aqui é a parte da frente. A parte da frente não tem nada, é bem simples. Ah, tem um desenho bem minimalista aqui, ó. Das três listras. Esse aqui tá saindo por 90 dólares, esse moletom. Caro. É um preço bem elevado, mas é uma peça, como eu falei pra vocês, muito diferente, muito exclusiva. Que vocês realmente só encontram aqui nessa Adidas da 5ª Avenida. E aí, me contem. Vocês sabiam que a maior loja da Adidas do mundo ficava localizada em Nova York? Deixa aqui nos comentários também qual que vocês preferem entre a Adidas e Nike. Eu tenho essa curiosidade. Esse tênis aqui, eu bati o olho nele e eu pensei. Tenho que mostrar no vlog. Outra peça que é totalmente inspirada na cidade de Nova York. Os detalhes estão impressionantes. Esse tênis aqui, eu vi que ele tá saindo por 130 dólares. Aqui, com certeza, estão as peças mais caras da Adidas aqui da 5ª Avenida. Eu li ali em cima que todas essas peças são collab com designer japonês. E a gente claramente consegue ver que as peças são muito diferentes. Essa calça, por exemplo, ó. Essa calça é uma calça cargo. Tá saindo por 330 dólares. Aqui tem essa blusa de manga. Esse aqui tá saindo por... Vamos ver se a gente encontra o preço. Esse aqui tá até sem preço, ó. Aqui outra peça com collab com esse designer japonês. São tão diferentes essas peças. Olhem esse bolso de três camadas. Gola polo, incrível. Muito diferente. Essa peça saindo por 209 dólares. Aqui um casaco de tricô. Com essa abertura aqui. Eu achei essa peça incrível. Essa peça é incrível. Simplesmente linda. Pessoalmente, ela tá mais bonita ainda. Saindo por 330 dólares. Mais uma peça super diferente desse designer japonês. Essa aqui é um tecido de corta vento, mas é uma camisa. Tem o nome do designer aqui, ó. Se vocês quiserem procurar mais sobre ele. Porque as peças dele são incríveis. Pelo menos essa collab da Adidas. As peças estão simplesmente impecáveis. Mas essa blusa aqui tá saindo por 209 dólares. Pessoal, esse tênis aqui é um tênis clássico da Adidas. Ele se chama Samba. Eu aprendi a gostar desse tênis morando em Nova York. Porque aqui todo mundo usa esse tênis. Ele custa 100 dólares. Essa aqui é uma outra peça que tá sem preço. Mas eu queria mostrar pra vocês. Porque eu achei muito diferente. É um chinelo. Olhem o design desse chinelo. Muito lindo, né? E estamos agora no andar feminino subsolo. Tem muita coisa incrível também. E bora lá ver o preço. Vamos começar aqui o andar feminino por essa peça super diferente. Um macacão. Nunca tinha visto o macacão da Adidas. Tá simplesmente lindíssimo. A estampa tá linda. Os detalhes também. Ele tem um decido de corta-vento bem levinho. Saindo por 350 dólares. Esse macacão aqui. Essa peça, ela tá tão diferente. Eu vou ver se eu consigo colocar ela no corpo pra mostrar pra vocês. Muito linda, né? Ela é um modelo mais cropped, bem curtinho. Tão vendo? E ela tem esses detalhes aqui da manga. Lindíssimo. Essa peça, ela tá incrível. 90 dólares o preço dela. Mais um moletom bem oversize. Bem lindo, bem grandão. Esse aqui é feminino agora. Aquele que a gente viu naquela hora era masculino. Só tem esse detalhe do símbolo aqui na frente. E atrás é bem básico. Mas essa peça, ela tá uma peça bem linda. E vamos ver o preço dela. 150 dólares. Aqui uma calça de moletom. Bem básica, feminina. Com um detalhe aqui do símbolo e da coleção. Um tecido muito bom. Vamos ver se a gente encontra o preço aqui dela. 100 dólares essa calça de moletom. Quem aí gosta de brilho? Olhem essa peça que eu encontrei aqui. É um casaco. Com as três listras aqui na manga. Pra indicar que é da Adidas. Olhem como brilha. E é tão pesadinho. Essa peça, ela tá muito diferente. E vamos ver o preço dela. Olha. Ó, também tá na promo. De 370 por 185 dólares. Um achado. Um super achado aqui na loja da Adidas. Ah não, gente. Para tudo com esse casaco. Tá tão lindo. Tão diferente. Caraca, que peça incrível. Eu tô realmente muito impressionada com essa peça aqui na loja. Saindo por 85 dólares. E um preço melhor do que eu achei que seria. Estamos agora no último andar. E esse andar, pessoal, ele é basicamente pra esportes. Então, quem é fã de esportes aqui, vai se aventurar muito nesse andar. Tem coisas de futebol. Tem coisas pra jogadores de tênis. Tem muita coisa legal. E eu vou mostrar alguns precinhos daqui pra vocês também. O legal daqui é que tem as camisas dos times de futebol de Nova York, ó. Então, também seria uma ótima lembrancinha pra levar pra casa. Pra quem é fã de futebol. Essa camisa tá saindo por 150 dólares. Camisa da seleção italiana. Eu achei tão linda essa camisa. Olhem os detalhes. Parece como se fosse o mármore e a estampa dela. Tá muito impecável. O preço dela... 150 dólares. E aqui uma camisa dos nossos hermanos americanos. Também muito bonitos detalhes. Saindo por 150 dólares. Essa camisa. E até agora eu não achei nada do Brasil. Pessoal, uma curiosidade sobre as lojas aqui dos Estados Unidos é que cada andar tem caixas. Então, você pode comprar num andar. Não precisa ficar descendo ou subindo pra conseguir realizar a compra. Muito legal. E vamos descer de elevador aqui pra ter a experiência completa da loja. E bom, pessoal. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog nessa mega loja da Adidas aqui em Nova York. Eu confesso que eu tô muito impressionada com os estilos das roupas que eu achei lá dentro. Eu achei que seria somente uma loja de esporte, mas tem muita coisa linda, diferente e especial. E o melhor ainda é que são tipos de peças que você só consegue encontrar nessa loja. O que faz ser mais especial ainda e também aumenta um pouquinho o fresco, com certeza. Deixa um likezinho nesse vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver na cidade de Nova York, que com certeza eu vou trazer. Meu intuito é mostrar tudo pra vocês sempre. Tô de olho no comentário de vocês todos os dias pra tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Não se esqueçam de ativarem o sininho da notificação. E eu vejo você no próximo vlog. Tchau! Tchau!